Eu estou procurando o eu aqui na sua agenda Você está procurando o eu na sua agenda? Oxi, essa aqui é o seu celular Você está procurando você na minha agenda? É, estou procurando o eu na sua agenda Vai aparecer o você aqui Achei, eu estou com a gassada sabe como aqui na agenda de Juliana? Amore Porque você é o meu amor Turma, esses dias atrás eu fiz um desafio para a Carol Estava em casa lá, né? Aí eu falei assim para a Carol Para a Carol, assim, o pessoal que acompanha aqui Que vê a gente sempre A gente sempre fala que a Carol gosta de desenhar A gente mostra alguns desenhos dela no Instagram Essas coisas Ela mesmo posta bastante no Instagram, né? Ó, se estiver tremendo aí para a gente ficar acontecendo na academia Juliana está assim, ó Não consegui nem falar, nem respirar Não pode nem mostrar ela, está destruída Então eu desafiei a Carol para falar assim Carol, faz um desenho Foi do Neida, né? Não nada, eu falei assim Ô Carol, você não gosta de desenhar? Então faz um desenho que se eu gostar eu faço uma tatuagem dele Deixa eu finalizar meu treino aqui que eu nem finalizei Olha, eu perdi quantas? Deixa eu ver Perdi 830 calorias, né? Caraca Então, aí eu desafiei ela a fazer um desenho Falei que se eu gostasse Eu ia fazer uma tatuagem com esse desenho dela Meu, ela foi lá no quarto dela Quanto tempo ela ficou, Juliana? Uns 15, 20 minutos? Por aí, no máximo Ela foi no quarto dela, voltou depois dos 15, 20 minutos Falou assim Pai, aqui, ó Mas antes de eu te mostrar ela me chamou Ela chamou para mostrar? Aham Aí, o que ela falou para você? Ela falou assim Aqui, o que eu fiz para o papai, ó Ele falou que ele Já tinha me comentado uma vez Que queria fazer uma tatuagem do Interestelar Aí eu peguei essas referências aqui e fiz Aí ela me mostrou Antes de te mostrar o que eu achava que você ia gostar Isso ia ficar legal É, então ela sabe que eu gosto bastante desse filme, né? Do Interestelar Quem não assistiu, eu recomendo É um filme que eu já assisti algumas vezes, inclusive Acho que eu assisti aí aproximadamente umas 5, 6 vezes o filme E é um filme bem longo É um filme bem longo Bem complexo, eu diria É, então Eu gosto bastante do filme, assim Da história do filme Uma história científica Uma história de viagem espacial Mas tem outro nome que eu ia falar, Juliana? Cara, como é que é o nome? Sim É isso aí Exploração Espacial É, sobre o tempo e o espaço Isso, é Muito, assim, bem científico, assim Ligado à física, essas coisas Aí eu falei Ela sabe que eu gosto E como eu desafiei ela a fazer Ela foi lá no quarto dela A Juliana falou que ela mostrou E veio com um desenho E falou Olha o que eu fiz, o que você acha? Aí eu olhei e falei assim Você fez? Eu falei, é Eu falei, mas você pegou na internet? Ela falou, não Eu fiz, só peguei referência Eu falei, deixa eu ver Nossa, Carol Agora eu me ferrei Porque o desenho Assim, o jeito que ela fez Ficou muito bom Aqui eu vou mostrar Ela veio Com esse desenho Com esse desenho Tá escrito aí Stay Que é fique Que no filme tem essa 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 parte, né? Do filme, né? Que como tem mensagens Acho que Nem tridimensionais lá De outra dimensão De outra dimensão De quinta dimensão É, de quinta dimensão Tem essa mensagem No filme E a mensagem É em código morse Se vocês repararem Debaixo de cada letra Tem o código morse Da palavra Tá vendo? O S O S O S é Tam, tam, tam O T é Tam E o A É Tam, tam Entendeu? E assim sucessivamente Suscetiva a bicha É mais ou menos isso É tipo isso E E ela escreveu Stay Aqui do lado Aqui vocês podem ver Que tem um buraco negro Que aparece muito no filme E aqui do lado Bem pequenininho Do lado do T É um astronauta Que o filme é baseado No astronauta Aham E essas partes Pintas pretas Que estão caindo ali Como se fossem os livros Caindo da prateleira Porque o próprio Código morse No filme Ele é escrito Com livros E o Stay Esse quadradinho Aqui pra vocês entenderem Seria como se fosse A prateleira dos livros Isso O quadradinho Que tá em volta Da frase Então E os três pontos pretos Ali são os livros Caindo da prateleira Que acontecia no filme Meu Eu falei Caramba O negócio ficou bom demais Inclusive A hora que a gente foi Ontem no tatuador Aqui ó Ela me deu até referência Aonde que eu devo colocar Tá vendo? Muito bom Então Quando a gente foi ontem No tatuador Né Juliana? Aham O tatuador falou assim Você tem alguma Ele sempre pergunta Né? Você tem alguma referência? Tem alguma referência? Você já sabe o que vai fazer? Eu falei Tenho Eu peguei aqui Falei Você conhece Sei lá Eu conheço Então é isso aqui Ele olhou e falou assim Caramba meu Ficou muito bom Isso daqui Será que ela não quer fazer parte Da nossa equipe não? É que você não falou Que você falou pra ele Não É um tatuagem que eu desafiei Minha filha a fazer Você falou pra ele Isso Eu falei E aí ele falou Bora Vamos ver Aí eu mostrei pra ele Ele falou assim Caramba Como é que ele falou? Ele falou Nossa Ela não quer fazer parte Da nossa equipe não? É Ficou bom hein? E o aniversário da Carol É amanhã Então ela não sabe Então eu vou fazer Essa tatuagem hoje Já tá agendada Já dei até o sinal Pro tatuador Eu vou fazer aqui no braço Eu já tava querendo fazer Faz um tempo né? A temática era a que eu queria O desenho ficou muito Assim muito próximo Ficou dentro do que eu queria mesmo Assim um desenho simplista E que tem um significado né? Exclusivo Exclusivo A Carol que fez E foi um desenho Que a Carol fez né? Então eu vou fazer aqui E vou mostrar ele Um presente pra ela hoje Um presente antecipado Um dia antes E vocês vão acompanhar E vão ver a reação dela né? Vai ser legal Beleza? Então Vai ser legal a reação dela E sua reação Fazendo também né? Porque é Sofrimentinho que dá Não é que não dói tanto não É uma tatuagem relativamente simples né? Que é só preto As cores As cores A cor que usa é só preto Então talvez É só onde você pinta o preto Normalmente dói um pouco mais Mas é pouco então Vixi Não tranquilo Duas horinhas Duas horinhas e meia No máximo e tá pronto É isso Beleza? Eu tava pensando no outro Fazer um outro detalhe Nessa tatuagem Mas eu não sei Vou pensar aí Depois eu falo Qualquer coisa Então é isso Segue o vídeo Segue Para tá Carol Juliana A Carol já te falou O que ela quer Do presente de aniversário Não quer nada Quer nada? Não quer nada O que você quer Carol? Não sei Eu já tava falando pra ela aqui Que tá na academia Acaba que ela vai treinar Com a gente de vez em quando Vai treinar não Ela vai acompanhar a gente Né Juliana? Não Ela faz um treininho Vai Pode desmerecer Não É que não pode Ela se mexe lá um pouquinho É que a academia permite Só acima de 14 anos É pra fazer musculação mesmo E adivinha Quenta vai fazer 14 anos Amanhã Eu fico muito triste Com uma notícia dessa Piu 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 A Carol Aí agora a partir de amanhã Ela pode entrar na academia Até sozinha se quiser É Só falar o CPF do Meu ou da mãe Porque eu não quero Você não sabe Vai que de repente A sua prima Começa a fazer academia Ela fala Vamos comigo Carol O que você vai falar pra ela? Achou Acabou o seu círculo É O que você vai falar? Eu acho que ela vai falar Hoje não dá Hoje eu tô no quarto Aqui meio ocupada Fazendo o que? Sim TV Acabou o seu círculo Tomar ela tonando É Bom, mas é que nem você falou Se ela não fala O que ela quer de presente Ela não vai ganhar nada Ela Aqui Ah o cheiro Ah esse já é o presente dela? É Esse é o verdadeiro presente de igreja De Natal e aniversário já Não, eu falei na verdade Que o cheiro foi presente de Natal E as coisinhas dele Foi de aniversário É Fação Os brinquedinhos Deixa eu mostrar ele Porque ele já cresceu Em relação Ao lobby que eles estão aqui Ele morde a Lúcia Já machucou o olho dela E a Lúcia nem aí A Lúcia pensa que é mãe dele Vai ficar dando banho Ela trava ele pra dar banho Ela tava que sossegadinha Dormindo Aí ele achou Chato demais Viu meu Ninguém te aguenta cheiro É A veinha tá aqui Ai muito veinha Pega a veinha Ó a veinha É bonitinho né Ai que fofinho Bora fazer um também Aproveita Vai eu faço um C Eu procuro as agulhas dele Estamos aqui definindo Como é que vai ser Eu acrescentei um negocinho Que eu falei que ia acrescentar Mas depois eu falo No final do vídeo O que que é né É depois mostra Depois a gente mostra tudo Mas a gente tá aqui Chegando definindo certinho Mas a posição vai ser aqui mesmo No braço esquerdo Já definimos a posição aqui E agora é só esperar Pra sentir as picadinhas Mas é rapidinho Duas horas Duas horas e meia E no máximo Deve tá Rapidão Prontinho É só Eu fico esperando Foi de nome de velho É Espero que ia ficar É Mas o seu E de volta E de volta Então Você vai com mais de velho ainda Tá fazendo uma simulação Olha o tamanho que vai ficar Pra ver O melhor tamanho que eu sou Eu particularmente Indico o maiorzinho É eu também acho Um pouquinho maior Vamos pegar o decalque A gente coloca Posso A gente coloca A gente coloca A gente coloca A gente coloca Mas fica bom Era mais prático Mas nem dói Mais simples Mais simples É Rápido O que você vai falar? Não Mais rápido Senhor A gente vai fazer o decalque Aqui Depois a gente mostra A gente vai fazer o decalque A gente está decalcado Vamos ver Decalcado Acabou de colar ali Está só ajeitando Vai ficar da hora Vai ficar boa a posição Uhum A gente tinha falado Também Fazer qualquer coisa Na frente do teu braço É Eu acho que é É Olha Só está repassando ali O decalque Acho que Nossa Vai ficar bem legal A mesma posição Vai ficar diferenciada Vai ficar diferenciada mesmo Top E aí O senhor não Ah, eu acho que sim Você não move nesse braço Talvez dê umas torcidas Como o céu Mas abaixado Eu gostei bem Vira Vira assim É Vai ficar bem Bem legal Acho que vai Chocou o som? Uhum Ótimo Exatamente Você vê melhor Ah, ficou bom Uhum Uhum Ainda não Ainda não Tá quase A bateria que acabou A maquininha dele é interessante Não é? Que é a de fonte Não, essa daqui Nem ouve o barulho Ela quer uma bateria Pra não pegar a reserva Deixa eu ver Deixa eu ver Tá quase pronto Ah, tá Falta só de terminar Aqui, ó O astronauta E o buraco negro Caramba E aí O que você está achando? Nossa Minha boca Ó Ó Vem pra cá Aqui, ó Dá Dá uma, né Nossa Você conhece a reação Da caramba Aí Nossa Não sei Caramba Muita gente tem curiosidade Em relação à dor Na tatuagem, né Uhum Super tranquila Até agora Acho que não fiz Nenhuma careta Não Mas assim Não tem como falar Que não dói Dói Mas é uma dor Suportável Mas é que eu acho Que a dor é relativa Cada um Se eu for fazer no mesmo lugar Eu posso sentir a dor diferente Então é complicado Você fala assim Ah, aqui dói Aqui não dói Mas é que cada um sente uma dor diferente É Então você tem que fazer pra testar Sim E assim Mas não é nada muito tão insuportável assim Não, é assim No começo Dói mais Aí depois no final Parece que tá no começo Exatamente Não, tem uns pontos de prega Tem umas partezinhas mais finas Eu achei que aqui é doer menos Acaba que aqui Quando chegou aqui Eu falei Nossa, tô sentindo ele fazendo S Sabe assim Então Tá bom, obrigada Então é bem relativa à dor Mas meu Tranquilo Dá pra fazer Também que não Aqui é uma tatuagem bem simples É Não é nada muito complexo Assim De cores e formas Nossa, bem forte mesmo Da hora E isso aí Finalizando Daqui a pouco eu cheguei em casa Vou mostrar a reação dela E tá indo mais rápido do que eu imaginava Achei que ia demorar mais também Ah Bem rápido Mas sabe uma coisa que eu acho Pior da parte da tatuagem É nem fazer A hora que tá riscando É a hora que vem Com aquele papelzinho Do grameio Pra limpar Você não acha? É Nossa A hora que tá pintando Beleza Mas a hora que ele vem Com papelzinho Pra limpar Essa dói na alma Termina logo, né? Termina logo Quando vai falar Porque eu tô burioso Aham Carol 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 Vem aqui rapidão Vem aqui A gente tá gravando o vídeo Vamos ver se você vê Alguma coisa de diferente aqui Vamos ver se você tá boa Líder pra atenção Dá uma olhada Dá uma olhada Olha por aí assim Olha No seu redor Em volta Assim E E aí E aí E aí Pra cá Vai aparecer aí É né Dá pra ver E aí E aí Carol Votou? Primeiro de aniversário Pra você Mas eu fiz uma alteração Vê se você vê E aí É amanhã É amanhã Vai falar pro tatuador O pessoal gostou dessa tatuagem Carol A gente tem lá Onde você colocou o piercing Japan Pink O rapaz lá O Alfredo O tatuador Ele gostou Ele falou Nossa É difícil a gente Às vezes Fazer um desenho Com a pessoa A pessoa gostar de cá E às vezes A pessoa gosta de algum Que você nem gostou direito E aí Ele falou assim E às vezes A gente não gosta É A gente faz vários testes E não gosta E às vezes A pessoa gosta É o que eles menos gostaram É Aí ontem A gente foi lá Pra eu falar com ele Foi o rapaz Que fez um piercing Foi o rapaz Que colocou o seu piercing Entendeu a gente ontem Aí ele perguntou Sem diferença A gente mostrou o desenho Aí ele falou Aí eu expliquei pra ele qual que era Que eu tinha desafiado você Fazer o desenho Aí ele falou assim Nossa Ficou bom né Como ele falou Ele falou assim Ela não quer trabalhar E entrar aqui pra equipe não Não quer entrar aqui pra equipe não Ficou bom Fica certinho Então você mexe em outro sorte Da hora né Vai ali Carol Agora faz assim É Olha Seu primeiro desenho Agora eternizado Numa pele Nunca mais vai sair daqui Ah querido Se você passar Aquelas com laser E ainda assim Não sai direito Ficar as manchas Eu não era Falando que ia trabalhar Fazendo tatuagem Vocês aqui Ah tem que Tem que fazer algum de venda Tem que embalar Pior que tem Mas a gente tá perdendo tempo Vamos fazer amanhã Pra ser do seu adversário Mas perdemos hoje mesmo É Ficou bom o desenho dele Ficou bom o desenho dele né Ó Você aprovou Tá vendo ó Ela gostou Que bom Nossa que gosto Não 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 E nada Falou uma data errada Mas não sei se nós falamos uma data errada Eu não sei Porque a gente Não sei o que aconteceu Ele fez o decalque Ele tava desenhando Ele imprimiu o seu desenho lá E tava fazendo o decalque Ele vai riscando pro chefe Passar aí no carbono Aí a gente viu Tava em vez do dia 11 Tava dia 10 É não A sorte que ele tava passando Mas foi ele também Eu acho que eu confundi na data de hoje É Aí eu Ainda bem que ele tava fazendo Passando lá no carbono Aí eu falei Não Mas e amanhã É amanhã Não Mas é porque na verdade Eu já falei o contrário Eu lembro uma vez na academia Também que eu troquei Eu não lembro o que a gente confundiu lá Quando você vai fazer aquela avaliação Mas é que o seu A data é confusa Porque se você falar 10, 11, 10 Tipo ó lá 11, 01, 10 Então cara A gente decidiu usar o Esses números Esse padrão de número Porque fica os pontos Parecido com os pontos de baixo E os números bem quadrados Tá vendo? Porque a tatuagem é toda quadrada Então ficou bem legal O desenho dele é bem legal Olha aí O zero O zero parece que foi impresso É verdade O rapaz lá O tatuador lá É o Alfredo O estúdio chama Japão Inc Aqui de Indatuba A gente já É a segunda vez que a gente vai lá A Carol colocou o piercing É Foi a que a Carol colocou Então é Isso daí A gente recomenda ele lá O pessoal Nossa gente boa pra caramba Eles mudaram Eles mudaram o estúdio de lugar Estão terminando a mudança Ficou um lugar Um lugar mal legal A gente foi lá ontem Lá no outro Ainda bem que o rapaz Estava lá O Anderson Eu acho Bom turma Então é isso Tá aí Ela gostou Eu também gostei Todo mundo gostou É isso Ficou surpresa Você achou que eu ia fazer Ou não? Não Não tão cedo A gente quer demorar um pouco Tipo fevereiro Não Com nós ele vai e faz Turma e aí Vocês tem coragem? Deixa aqui nos comentários Se vocês tem coragem De fazer uma tatuagem Tem um monte de gente Que tem vontade Mas não tem coragem Sim Inclusive o Caipira Ele tá doidinho Pra fazer uma tatuagem Mas não tem coragem Ele falou que esse ano Vai fazer Esse ano vai fazer Esse ano até 31 de dezembro Turma deixa o like pra nós Se inscreve no canal Ativa as notificações Pra receber os vídeos Quando tivermos um vídeo novo E segue a gente No Instagram também Que está aparecendo aí Na sua telinha É isso Que é o próximo Tchau 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 Out